Bom, Tiago, o governo de São Paulo entrega hoje mais um lote da Coronavac para o PNI, o Programa Nacional de Imunização. Vamos ao vivo até o Instituto Butantã em São Paulo. A Beatriz Manfredini está acompanhando a movimentação por lá. Beatriz, o governo também promove novas mudanças no calendário de vacinação? Olha, Adriana, tem expectativa para essas novas mudanças. O governador de São Paulo, João Dória, esteve aqui no Instituto Butantã hoje acompanhando mais essa entrega de Coronavac para o Programa Nacional de Imunização. E ele foi questionado sobre essa possibilidade de antecipar ainda mais, então, o cronograma de vacinação aqui do Estado. Isso porque agora há pouquinho o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, antecipou o calendário por lá. E o governador João Dória disse que quer continuar nessa disputa e que isso pode, sim, acontecer aqui no Estado de São Paulo. Vamos ouvir. Então, estamos dentro do cronograma. Vamos manter o compromisso de até 15 de setembro fazer a vacinação de todos os brasileiros e paulistas de São Paulo, pelo menos com a primeira dose. Lembrando que há um distanciamento entre a primeira e a segunda dose de algumas vacinas que chega a 90 dias. Mas já será o primeiro Estado do país a ter a imunização completa até o dia 15 de setembro. Completa na primeira dose da vacina. E se tivermos condições e tivermos segurança, poderemos até rever esse prazo para menos. Para mais, não. Eu saúdo o prefeito do Rio de Janeiro, meu amigo Eduardo Paes, por estar acelerando a vacinação na cidade do Rio de Janeiro. E eu já assumi publicamente, inclusive, essa boa disputa, essa saudável disputa com ele pela vacinação. Quanto mais brasileiros no Rio de Janeiro e brasileiros em São Paulo vacinarmos, melhor. Mas eu quero terminar aqui dizendo, Eduardo Paes, me aguarde. Essa disputa que o governador João Dória cita, ela vem acontecendo também com outros governadores. Flávio Dino, do Maranhão, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Todos estão numa brincadeira, principalmente pelas redes sociais, tentando disputar quem vacina primeiro seu Estado ou seu município. E ainda sobre essa possibilidade de antecipação do calendário de vacinação aqui de São Paulo, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, falou que o atraso das entregas das vacinas da Janssen, que deveriam chegar nesta quarta-feira aqui no Brasil, não vai impactar o cronograma de São Paulo. Vamos ouvir. Contávamos com a vacina, mas com um certo cuidado, eu vou dizer assim. Então, não impacta a nossa campanha, não impacta os dados e o prazo que o governador colocou e que nós colocamos como Programa Estadual de Imunização, o Dia da Esperança, 15 de setembro, porque nós já tínhamos uma ideia de que isso iria acontecer, como várias entregas do Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunização. Pois é, aqui hoje no Instituto Butantan foram entregues 2 milhões de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. No total, então, até agora, 52 milhões de doses já foram enviadas para o Programa Nacional de Imunização. A promessa, que de acordo com o governador João Doria e com o diretor do Instituto Butantan de Mascova, será cumprida, é de 100 milhões de doses até o fim do mês de setembro. Na semana que vem, a gente tem já programada a chegada de 6 mil litros do IFA, o insumo farmacêutico ativo, que equivale a 10 milhões de doses, para a fabricação da Coronavac aqui no Instituto Butantan. Até lá, a produção da Coronavac fica parada aqui no Instituto. Isso porque essa foi a última entrega dos insumos, da matéria-prima que a gente já tinha. Então, no dia 26, chegam mais insumos. E aí, a próxima entrega está prevista para a partir do dia 15 de julho. E aí, o Adriano.